Aí ó, um dos pesqueiros mais tradicionais do Brasil exigem linhas de qualidade, então Trilon Raivis, tecnologia japonesa, três tipos de nylon fazendo com que essa linha seja muito mais resistente do que o nylon tradicional, foi a minha opção para pescar aqui no Lago Verde, uma pescaria direta na geleia, na salsicha, tudo na superfície, onde exige uma linha que se camufle muito bem, que se torne imperceptível para o peixe e que aguente, tenha uma boa resistência por ser fina e tirar peixes grandes. Então dessa forma, Trilon Raivis 033 foi o que eu optei por enrolar aqui no meu molinetinho e vou começar a pescaria aqui direto do Goiás, a meca dos pesqueiros no Brasil. Tchau!